Salve, salve gamers! Está tudo sussa com vocês? Eu, o gamer, guixuda galera! Vou jogar UNO! Esse game galera, é o famoso jogo de cartas! Vou criar uma partida, vindo aqui em MyDesign, escolher esse primeiro tabuleiro, deixar tudo aqui no primeiro galera, porque eu vou jogar um pouco em cada um dos tabuleiros, para poder diferenciar. Aqui vou deixar uma rodada só, vou deixar essa regra, essa não, não, essa sim, forçar a jogada, que quando eu tiver a comprar cartas, e aparecer uma carta que seja jogável, ela será jogada automaticamente. E também vou habilitar essa outra regra, que quando uma carta coringa for jogada, não precisará haver o desafio. Agora sim, bora iniciar! Já estou ligado em amontoar! O objetivo galera, desse jogo, é bem simples, tem que jogar cartas, ai já fez eu comprar duas cartas? Seja jogar cartas da mesma cor, ou do mesmo algarismo? Ou seja, do mesmo número? Fez eu comprar também quatro cartas? Se lascou, bem feito, fez eu comprar antes duas cartas? E agora comprou quatro cartas? Número sete eu não tenho, só tenho a cor verde, se eu tivesse o número sete aqui da cor amarela, da carta amarela, eu jogaria para poder mudar a cor da carta? Número um também não tenho, tem que jogar vermelha, a única vermelha que eu tenho, que eu tinha, já mudaram a cor? Número cinco que eu tenho, jogar amarelo que eu tenho mais cartas? Número dois, mudaram para azul, já mudaram para vermelho, que bosta! Número oito, mudaram para amarelo, vai mudar de novo? Não, agora mudou, ela só tem essa carta verde, não tem verde, Número três eu não tenho, mas tem amarelo, ficou sem jogar, agora fiquei com essas duas cartas repetidas, fiz a mesma cor, vai reverteu, voltei a comprar, é, tive que comprar, opa! Azul, montei no azul, comprou duas cartas, veio no azul, veio no azul, veio no azul, ai, veio mais, me bloqueou, fez eu passar a vez, também foi bloqueado, passou a vez, ai, não tem carta amarela, nem esse mesmo símbolo? Agora tenho a carta do mesmo símbolo? Ah, galera, esqueci também de falar, quando eu disse que tem que jogar a carta da mesma cor, ou do mesmo algarismo, mas também pode ser uma carta do mesmo símbolo, que nem essa aqui, já joguei a azul anterior, agora vou jogar de novo essa aqui, mas vou chamar o Uno, pronto! Montei no azul, montei no azul, isso, montei no azul, poder vencer, ah, mudou, ah, mudou, tem que comprar, opa! Azul! Compra quatro cartas, isso aí, xerife, não, xerife não, é um pudim, é, tem que comprar, ah, não, venci, achei que fosse amarelo, é azul! Achei que fosse amarelo, galera, porque em volta da carta estava amarelo, isso aqui no centro dela, opa, desbloqueei um novo item, isso aqui no centro dela, galera, vou jogar de novo não? Ganhando ou perdendo, galera, vou jogar outra partida, vou mudar no caso, pra mudar de tabuleiro, o que eu achei, galera, que era amarelo, porque em volta estava amarelo, e no meio que estava azul, Não, personalizar, isso, jogar esse segundo tabuleiro aqui, escolhi ele, agora, esse segundo naipe, que é as cartas, esse outro efeito aqui, essa música, agora vou botar a voz desse carinha, agora sim, bora, iniciar essa partida, Eu tinha falado, ó, antes, galera, xerife, mas na verdade, o xerife apareceu agora, o lado esquerdo da tela, porque eu já tinha jogado outra partida antes e fiquei com o xerife na cabeça, Já que a gente estava na partida, vou jogar o número 1, maneiro, galera, o snipes aqui, ó, os designs do snipes, Azul, valeu, reverter, opa, maneiro efeito, revertir, Número 5 eu não tenho, é azul, vocês viram, galera, de novo, que em volta estava, o círculo em volta estava amarelo, e também a numeração do número 5 estava em amarelo, Foi isso que eu tinha me confundido antes, esse aqui no meio, no centro, estava azul, toma aí, compra duas cartinhas, comprou, Isso, ah não, é, é número 6, 1, achei que era o 9, o 9 é essa carta que eu estou, essa última carta, que é a carta verde, venci, galera, opa, que beleza, O que acontece é sempre isso, desbloqueei mais um novo item, sair do jogo, Dessa vez já não avancei, não confirmei para poder continuar a partida, agora eu vou mudar aqui, escolher esse outro tabuleiro, não, volta, isso, esse outro tabuleiro aqui, Já mudou automaticamente para essa, para esse naipe aqui? Não, que é isso aqui, Dois Rabbits, E agora já mudou para esse efeito? Isso aqui é o que estava, deve ter sido isso aqui que eu desbloqueei, galera, Sabe o que eu não lembro? Eu acho que eu joguei com esse efeito aqui, é, acho que foi isso aqui, vou escolher esse agora, É, até que eu gostei desse grito, Vamos jogar com esse aqui, depois eu passar a jogar só com esse grito aqui, que eu achei maneiro, Olha lá, gostei da emoção, da vibração, bora iniciar, Opa, já, maneiro também aqui os snipers, Ah galera, esqueci de falar, vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo da tela, onde está o meu nome, Guixuda, está a foto no meu perfil, que é a do jogo zumbi, da própria Ubisoft, que me amarra nesse jogo, E em breve né, futuramente, não em breve, mas futuramente vou trazer a gameplay desse jogo, Que é um game de terror de zumbi, zumbis, e galera, e quando venci, não sei se vocês perceberam, Ao ter vencido, ou mesmo que eu tivesse perdido, não aparece a minha foto, lá quando rolou a contagem, Não tem amarelo, nem número 8, número 8 não, número 3, Ainda bem que, corrigi até para o meu equívoco, fez comprar 4 cartas, Pudine, não tem carta amarela, tive que comprar, Número 6 agora eu tenho, tenho até 2, vou jogar verde, porque eu tenho uma mais, tinha né, já que eu joguei ela, verde, É, não tem número 5, queria mudar de naipe, a cor do naipe, mas, não tinha, não tem número 5, Primeiro, quarto verde, tem que comprar, Reverti, É, não tem, tem que comprar, É esse grito aí que eu me amarrei, Venceu? Não, comprou, Ainda fez comprar lá, 2 cartas, vou ter que comprar também que não tenho, Não tenho, Não tenho, Virgem nem, Esse símbolo, Agora, peguei uma carta verde, Beleza? A partida, a partida foi revertida, Invertida, né, O pudim chegou até uma carta só, Olha a quantidade de cartas que ele já tem, Ai, fez eu comprar 2 cartas, Lunar safado, Safado ou safado, não sei se é homem ou se é mulher, Galera, estou jogando com os bots, Para não ter que jogar online, Com jogadores, E jogadores que eu não conheço, Ficou sem jogar, Fica sem jogar também, Ah, verde, Ai, pensei que fosse vencer, Ai, me bloqueou, Você passa a vez, Também é publicado, Vai vencer? Venceu, Final da partida, Saindo, Esse jogo, galera, é muito maneiro, É muito da hora, Para mim, é um dos melhores passatempo que existe, Não, pensa em usar, Apertei o botão errado, Isso, Agora, Agora, Esse tabuleiro, Esse naipe, Esse efeito, Essa música, E agora, Eu quero, Esse grito, maneiro, Bora, Iniciar de novo, Bora, Iniciar de novo, Maneiro, Maneiro, Sniper, galera, Olha só, Virado, Ai, Já foi bloqueado, Amarelo, Amarelo, Azul, Acho que é amarelo, Deixa eu ver se é amarelo, É amarelo, Só que o meio da carta era azul, Achei que fosse azul, Agora vermelho, Reverter, Já tem a carta repetida, Maneiro efeito, Ai, me bloqueou, Safado, Sagaz, Invertir, Poder tentar sacanear esses sagaz, Ah, reverteu de novo, De novo, Inverteu, né, Falou reverter, Mas inverteu, Invertir e, Inverteu, Melhor dizendo, Vou comprar, Preferir blefar, Ao invés de jogar essa carta aqui, Ah, vou blefar de novo, Só tá me dando cartas verdes, Azul, Ah, número 7, Vai verde, Isso, mudei a cor, Ainda bem que eu vi com antecedência, Número 2, Ah, queria dar a carta aqui para esse sagaz, Ou essa sagaz, Não sei, Se é ele ou se é ela, Pelo nome é ele, né, Mas, Ai, me bloqueou, Como eu já tinha ouvido galera, Voz de mulher, Conheci NPC aí, Sagaz, Aí fiquei na dúvida, Se é NPC é ele ou se é ela, Carta azul, Bloqueou, Bloqueou, Ah, sou obrigado a jogar essa carta aqui, Fazer, Comprar, É, Quatro cartas, Verde, Já que só tinha duas cartas, Comprar quatro cartas, Quatro cartas, Isso, Ai, ai, Vou jogar essa aqui, E uno, Eu fiquei com essa carta para poder me defender, Olha lá, Dois pontos, E jogar também, Eu jogo essa, Aí comprou, Não jogou, E eu venci galera, Opa, Ainda bem que eu deixei essa carta, Ainda fiz comprar ainda, Ainda fiz o xerife comprar duas cartas, Só o item, Tem um ponto só, Desbloqueei um novo item, Personalizar, Agora vou jogar, Vou jogar nesse, Tabuleiro aqui, Esse outro naipe, Esse outro efeito, Essa outra música, Eu vou deixar na mesma voz, Bora, Para a partida, Iniciando mais uma partida, Pula isso, Maneiro, Os cubos, Um cubo mágico, Né, Azul, Bora, Inverter, Ai, Fazer comprar quatro cartas, Neve, Safado, Safada, Inverteu, Toma ai, Fica sem jogar, Faça a vez, E agora só de sacanagem, Vai comprar quatro cartas, Verde, É a cor que eu tenho mais cartas, Bem feito, Se lascou, Vai, Me lascou, Poderia ter jogado essa carta aqui, Número 8, Mas ai, A verde, As cartas verdes, É, A cor que eu tenho mais, É cartas, Ai, Vai comprar quatro cartas, Comprou, Comprou, A sua vez, Inverteu, Deu dois pontos, Fez, Comprar, Ai, Ai, Fez eu comprar quatro cartas, Que bagaça, É justamente galera, A opção, A regra, Amontoar, Número 2, Não tenho, Queria mudar de cor, Vou voltar aqui no vermelho, Jogar a última carta vermelha, Não queria jogar a última, Na cor vermelha, Para não ficar sem, Amarelo, Número 9, Não tenho, É, Também tem que jogar a última carta amarela, Vai, Já vai vencer, É, Tem que comprar, Venceu, Mesmo não ter ganho, Olha lá, Foi desbloqueado, Mais um novo item, Um novo efeito, Tinha desbloqueado, Aquele novo efeito, É, Bora, Iniciar, Mais uma nova partida, Maneira estrela, Maneira, Maneira também, Snipes, Snipes da cá, Já inverteram duas vezes, Fica sem jogar, Passou a vez, Passou a vez, Fiz para saber, Amarelo, Não tem no meu 3, Tem que continuar no amarelo, Não queria jogar essa última carta, Mas fui obrigado, Última carta amarela, Verde, Ah, Tem que jogar essa, Ai, Cheio de moedas, Comprou duas cartas, O efeito mostrou, Várias moedas, Vou comprar uma carta, BLEFEI, 5, Não tem, Vai azul mesmo, Fez comprar duas cartas, Acabou comprando duas cartas, Mas não me liguei porque, É, Vambora inverter, Continua no vermelho, Se deixar jogar a carta amarela, Opa, Uno também, Torcer para que ele não vença, Comprou, Não me dá ponto não, Fazer comprar cartas não, Isso, Venci galera, Venci mais uma partida, Que beleza, Só 49 pontos, Que miséria, Ganhei, Desbloqueei um novo item, E agora eu vou jogar, Nesse outro tabuleiro, Vou jogar galera, Até acabar aqui, A última opção aqui, Dos tabuleiros, Quando tiver chegar aqui, Um cadeado, Eu paro de jogar, Pronto, Pronto, Agora esse outro aqui, Tem algum outro novo aqui não, Já mudou automaticamente, Para esse, Naipe, Deve ser o naipe, Que é correspondente, Ao tabuleiro que eu joguei, Que eu escolhi, Melhor dizendo, O efeito, O efeito, Isso aqui já foi, Já, já, Isso aqui eu acho que não foi não, Foi não, Vambora, Iniciar mais uma partida, Manei o tabuleiro, E também, Os snipers da, Da carta, Número 2, Não tem, Vai, Azul mesmo, Invertendo, Azul, Só porque não tem, Fez eu comprar, Opa, Maneiro os efeito de luzes, Maneiro, Show de bola, Até agora, Foi o mais maneiro que eu vi, Até agora, Até o momento, Foi o melhor que eu vi, Até agora, Melhor dizendo, Olha lá, Show de bola, Fez comprar duas cartas, Comprou, Azul, Tinha que ser mais cor que eu não tem, Opa, Vai comprar quatro cartas, Comprei, Ficando sem jogar, Pra sua vez, Uno, Maneiro esse grito, E venci galera, Uno, Opa, Agora a pontuação foi maior, Desbloquei o novo item, Agora esse outro, Outro tabuleiro, Maneiro, Que já mudou, Já mudou, Não, São os mesmos naipes, Os mesmos naipes, Escolhi, Escolhi esse aqui, Escolhi esse aqui, Esse aqui, É, É, Vou, Escolhi esse efeito aqui, Bora iniciar, Outra partida, Um, Um, Os naipes da carta, Maneiro, São criaturinhas, Fez comprar 4 cartas já É, tem que comprar também Comprou 4 cartas também Aí, fez eu comprar 2 cartas também O Lunar tá cheio de cartas E não tinha cor amarela No meu 3 tem repetidas aqui, verde 2 verdes repetidas Fica sem jogar, ah não, é vermelho Eu já tava pensando que era no verde É, só tem essa carta mesmo Não tem no meu site aqui pra mudar de cor Mudar a cor da carta Ficou sem jogar É, fica sem jogar também Agora sim Joguei corretamente essa carta Aí, passou a vez também Ficou sem jogar De novo, toma aí Passou a vez de novo Fiz passar 2 vezes 2 vezes seguidas Aí, agora me fez passar a vez Xerife safado É, só tem essa carta amarela Aí, Lunar vai comprar mais 2 cartas Tadinho Já Tem que comprar Vai vencer Não Número 4 Mudar a cor Mudaram a cor de 2 vezes seguidas Agora é mudar aqui de novo Aí, mudou de novo Ah, pensei que ia mudar de novo Verdão Verdinho Aí, ficou sem jogar Bem feito Comprei E já foi jogado automaticamente Vai vencer Venceu Mais um novo item desbloqueado Agora vou jogar Aqui, galera Acho que foi desbloqueado isso aqui Ah, foi desbloqueado isso aqui Tava até com uma bolinha vermelha No canto superior direito Vou jogar esse Tabuleiro aqui Vou jogar nesse tabuleiro Por isso que eu estranhei Que tinha um espaço a mais Assassin's Creed Vai combinar, né? Vai combinar com esse tabuleiro Vai ser com esse efeito aqui Última música Não tem mais música desbloqueada Deixando essa mesma voz Nesse mesmo grito Vambora começar Outra partida Aproveitar beber uma água Bebi Maneiro, galera O tabuleiro E também Mais maneiro ainda Os snipers das cartas Ah, maneiro Esse aqui parece ser O Altair Amarelo Tem que comprar Só tem duas cores Verde e vermelho Já viu logo de cara Ai, fez eu comprar Quatro cartas Fundir safado Vou me vingar Desse pudim Mas pra isso A partida Tem que ser Invertida No meu 3 Tem bastante Carta verde Então Mudar de naipe Mudar de cor Melhor dizendo Vermelho Vermelho Verde Vou botar no vermelho Comilão Já tá com duas cartas Só Só tem duas cartas Vermelho Não tem número 8 Pra poder mudar a cor Ai, fez o xerife Comprar duas cartas Ai, me fez comprar duas cartas também Que absurdo Vai vencer Vai Agora que eu vi, galera Eu esqueci Eu tinha essa carta Eu tinha essa carta Pra poder fazer Comprar duas cartas também Ai, fiz Automaticamente Comilão Comprar cinco Quatro cartas Tá almoscando aqui, galera Tá esperando o comilão jogar Achando que ele fosse jogar A última carta Eu não tinha visto Não tinha lido Não tinha visto E lido Na parte inferior da tela Vou mudar pra cor verde Se é o Altair Tomara que me dê sorte Me dê sorte aí, Altair Já que eu joguei recentemente O primeiro Assassin's Creed Até finalizar a gameplay O primeiro Assassin's Creed Jogando com o Altair Ah, inverteu Mas não tem nenhuma carta Pra poder sacanear Esse pudim Dar o troco nele É Não vou inverter, não Vai que eu pegue uma carta Pegue uma carta Pra poder sacaneá-lo É o que eu irei fazer Ah Vem uma carta boa Pra poder Isso Me vingar da melhor forma Galera É aquele amarelo Toma aí Compre quatro cartas Seu pudim safado Me vinguei galera Poderia ter colocado Essa carta aqui Número 7 Mudaria a cor Mas aí eu ficaria Ficaria só com Cartas Amarelas Agora tem que inverter Uno Ah, esqueci Finalmente Gritei Gritei Uno Como fiz A voz grita Uno É Com atraso Mas fiz Aí, inverteu Uno de novo Isso aí Aí, inverteu Não tem É verde? Não É azul Achei que fosse verde No meio da tela No meio da carta Melhor dizendo É azul Não tem azul Tem que comprar mais um Ah, vai vencer Venceu Venceu Só com 63 pontos Mais um novo item Desbloqueado Esse tabuleiro aqui Não joguei não Deixa eu ver se desbloqueou Algum outro aqui em cima Não Esse aqui também Não joguei Não, joguei sim Acho que foi Anteriormente Se não me engano Me basei aqui Onde está o cadeado Está aqui No lado de direito Então Quando desbloqueou Esse tabuleiro aqui Antes de desbloqueá-lo Esse cadeado Estava aqui Já passou Vim pra cá Como ele Continua no mesmo lugar Eu acho que Já joguei Galera Esse tabuleiro aqui Não lembro Eu acho que Já joguei sim Porque Já joguei Esse da estrela Joguei esse aqui E esse outro Então Acredito que Já joguei Já passei Porque Estou jogando De um em um Vou jogar o tabuleiro Do Assassin's Creed Aí desbloqueou Essa carta aqui Esse Snipe Desbloqueou Esse mesmo Desbloqueou Esse efeito aqui Desbloqueou Já estava desbloqueado Não sei Eu acho que Já joguei Acho que Já escolhi Esse aqui Já Ah não Foi esse aqui São parecidos As músicas vão continuar Também a voz Do grito Emocionante Bora Para mais uma partida Maneiro O Snipe Da carta São conchas Ostras Né Azul Número 7 Muda para amarelo Já que eu tinha Mais cartas Três cartas Tinha três cartas Dela Amarelo Ai me bloqueou Fez o passaviz Número 3 Não tenho Mas é amarelo Vai você Fez o comilão Comprado Duas cartas É Vai você Ah Fez Me fez Comprar quatro cartas Safado Invertir de novo Inverteu outra vez Azul Número 9 Vamos trocar Vamos trocar para o vermelho Ah Fez o comprar quatro cartas Que bosta Azul A única carta azul Que eu tinha Era essa Passaviz também É vermelho Última carta vermelho Queria jogar Queria jogar A carta amarela Aqui tem É a que eu tenho Mais Ah é verde Também não tem Número 5 Mais um com um Vai vencer Venceu Mais um novo Item desbloqueado Se não for Se não for um novo Com o tabuleiro Galera Aí será o último Tabuleiro que eu vou jogar Já que só tinha um Tipo nível É É o último tabuleiro Galera que eu vou jogar Ah desbloqueou Esse naipe aqui Vou jogar Vou jogar com ele Não tem mais nenhum Efeito desbloqueado Então vou escolher um Aqui de frente Vou jogar Escolher esse aqui Das luzes Caxei irado Mesma música Mesma voz Vambora Iniciar outra partida Beber uma água Aqui contra isso Já fez o xerife Comprar duas cartas E também Já me fez Comprar duas cartas Pudinho safado De novo Fez o xerife Comprar Outra vez Seguida Agora me fez Comprar quatro cartas Que bosta Desse pudim Opa Devolvi Mandei Para o próximo Adversário Verde Aí vai Comprar Com oito cartas Comprou oito cartas Se lascou Eu esqueci Galera Não tinha visto Essa carta Que eu tinha Essa mesma carta Aí eu pude Amontoá-la Deixa eu pegar Vou pegar uma carta Aqui com pontuação Para tu ver só O pudim Pudim safado Número seis É Você mesmo Não Número seis Ah não é nove Viajei Tem que ser vermelho Às vezes eu confundo Galera Esse tracinho Que fica embaixo Do número seis Ou nove Opa Fui Passei a vente Aí um Vai vencer Vai vencer Venceu Não Não Comprou uma carta Inverteu Inverteu de novo Outra vez Ai bloqueou Bem feito Amarelo Não tem Carta vermelha Ai venceu Não tem duas cartas Uno Desafiou Acho que desafiou Sei lá Eu tinha tirado Desafio Mas era só Da carta Coringa Essa aí não é Carta Coringa É Não tenho Carta vermelha Também não tenho Carta Número zero Tive que comprar Ah é Fazer eu comprar Quatro cartas Pudim Safado Dessa vez Eu não tinha Essa carta Coringa Ah uno Ah vai fazer Vai ganhar Amarelo Ganhou É galera Desbloquei mais um item O novo item foi desbloqueado Melhor dizendo Não vou jogar mais não galera Que foi Vocês viram que foi O último Deixa eu ver se foi Se desbloqueou Um novo tabuleiro Se for Um novo tabuleiro Aí irei jogar Não não foi galera Um novo tabuleiro Então galera Vou encerrar Essa gameplay E vocês viram galera Como é maneiro esse jogo É uno Vou encerrar galera E voltarei em breve Com mais games No canal Tamo junto galera E até lá 3 2 1 Time's up Uou